Fala galera, beleza? Então hoje a gente está aqui na JB Motos, a gente está preparando as coisas para a final do Catarinense de Velocross. Sinal de semana vai ter uma novidade, vou estar competindo na categoria 250 Pro, está aí a moto, 250 Pro, e a Standard 250. Então galera, força livre, está agora com protetor de mão. E a novidade aí, a gente está testando, a gente ganhou da Michelin Brasil, Xirader distribuidora, par de pneus da Michelin, vou focar aqui para vocês, esse modelinho aqui, StarCross 5, o pneu que tem uma garra diferenciada, vou mostrar o dianteiro aqui para vocês também, as garras do dianteiro também é uma garra bem diferenciada, uma garra bem molinha, bem bacana, a gente vai fazer o teste desses pneus esse final de semana, final do Catarinense. Vi lá um meme, esse meme, assim, que nem o Guarabiu. Esse Guarabiu aí também ficou milionário. Ah, mas tu viu que ele se queimou sozinho, ele deixou ele num pôr de queijo. O mecânico é chazeiro, cara, vai fazer um chá de boldo para nós aí. Onde estamos, cara? Parece um pé de coisa, cara. Aqui também é boldo, né? Não, esse aqui é salvia. É conhecido das plantas. Tem o velho das plantas, agora tem o gordinho das plantas. O garim da roda é dentro do coiso do guidão. Vai botar na orelha também para não... Ah, esse aí é o César. Pô, mas aquela lá é boa para fazer chá ali, ó. É gostoso aqui, né? Salve. Salve. É fome. Tem que botar um negocinho embaixo. Por que boca ela solta a boca? Ah, vamos brigar. Nunca se deram, vamos se brigar, velho. Esse é pegar de um eixo. Pegar uma martela. Ah, mas eu abri aquele cacho que é o... Vai começar de novo. E aí, Matheus? Olá. Carregando as motos, então. Foto da Suiane e do Teteu. 150 Pro. O stander tá aqui, vamos carregar também. Tudo certo? Tudo alright? Não sei. Estou trocando sangue. Estou trocando sangue. Estou trocando sangue na magrava. Estou trocando sangue na magrava. Transfusão. Dá um oi para a câmera aí. Oi, oi. Será aí galera? Está aqui nessa rua que eu estou chusei? Olha, a nuvem preta. E aí, João. Beleza? Tudo certo? Amanhã então vamos estrear no Velocross. Vai correr nas 50 cilindradas então? Não, é nas 100. Nas 100 cilindradas? Minimotos. Vamos estrear no Catarinense de Velocross então. Como é que está a expectativa? Treinou hoje? Treinei. E como é que está? Está bom. Está bom? Está se sentindo confiante? Estou. Que massa. O pai está arrumando a moto? O pai está arrumando a moto? Manda um talento para amanhã? Não. Eu estou vendo a nova hora de frente. Ah, vou deixar ela toda certinha então. Manda um abraço para a galera. É isso aí. Tudo carregado. Tudo pronto. Vamos seguir viagem. Nosso motorista. O cara já está tirando. Já? Estou grande? Estou grande. Está arrumando o Brasil aí. Olha uma chapaizinha aí. Vai rolar um patrocínio no Ceará? Não. Buffalo Bill. Olha o Bófalo. Buffalo Bill. E a carninha está aí não? Vai lá. Preguiça de frango ou... Não. Não. Uva também não. Uva. Azul. Tem os sabores uva, azul e verde. Não. O de uva é ruim. O de uva é ruim. Claro. Está virando para dentro. Ele vai alinhar. Vai lá. 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 O Campeonato Catarinense Velofros Bem bacana, não andei na Força Livre, andei só na VX1, na 250 Pro e na Standard A VX1 acabou furando o pneu, vão trocar a câmera depois Andei na Pro, moto top Não tem nem o que falar Olha lá, gráfico aqui ó, animal Olha o danço de barra aí Essa aqui a gente não andou E atenção, últimos chamados Prontos da categoria 1ª Sacional Música 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 da etapa, no caso, somando 25 pontos, sendo campeão catarinense na categoria standard, que era a nossa meta do ano passado, então tô muito contente com isso, tô realizado que a gente ficou campeão catarinense e, cara, não tem o que falar, tô muito contente mesmo e agora eu vou tomar um banho e me preparar para as próximas provas que a gente vai se divertir bastante hoje, porque o que era a meta da gente já tá feito, então tô satisfeito, agora é só curtir as outras provas, acabei batendo um pouquinho o joelho, acabei danificando a joelheira e machuquei um pouco o joelho, tomar um banho, passar um gelo e depois a gente vai para as próximas provas e se divertir. E aí galera, finalizamos aqui, não tive umas provas muito boas, às vezes, quanto a prova acabei batendo num rapaz que tinha acabado caindo, fiquei bem estressado na hora, porque queria muito ter feito essa prova, uma moto que eu gosto bastante de andar, mas tô bem contente, tô contente com o resultado final de semana, que eu não me machuquei, fui para Força Livre, larguei um pouco mal e, como acabei de mostrar para vocês, olha só a situação, a moto acabou, colocando chassi, mesa, tudo mais. E é isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, não saiu tudo como a gente esperava, mas ainda deu campeão catarinense na standard, ganhei a última etapa do campeonato catarinense na VX1 e acabei não terminando as duas provas, nem a 250 Pro e nem a Força Livre, mas a gente tá com saúde, tá tudo bem e 2023 tá aí e é um ano que promete. Obrigado por ter assistido até aqui e um abraço para todo mundo e deixem nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo de hoje. Valeu!